A MADEIRA A MADEIRA A MADEIRA Caramba, a ilha fala português que habitam o nosso sonho a nossa imaginação de um lugar perfeito com o paraíso, com a natureza e as pessoas falando a língua que a gente entende pra mim sempre sempre teve essa imagem Foi a primeira vez que a gente conseguiu levar um artista de nível internacional visitar e conhecer de perto aquilo que é feito no terreno pelos diretores artísticos e pelos agrupamentos E você chegar num lugar onde tem 17 orquestras de bandolins é um verdadeiro sonho Nossa, é difícil essa música É, eu não é? Eu ligava o gravador e ficava ali Gente, eu brindei isso É o tempo que eu buscou Isso aí é suco de que, meu filho? Esse suco não é santo, não O Alberto falou que você queria fazer um bandolinho pra mim e tal Sim, eu gostava bastante O sentimento que eu tenho em relação à madeira é um sentimento que é bandolinístico um sentimento das oito cordas das dez cordas e que é o som de um lugar que ela tem um sentimento que está acontecendo A CIDADE NO BRASIL